Como diz Carol, eu também sou muito tímida, não gosto de falar em microfone, mas não poderia deixar de agradecer a vocês, os parabéns pelo meu aniversário que foi ontem, mas a grande comemoração nossa é de quê? De termos tido a honra, Júnior, termos tido a alegria de estar com todo esse grupo aqui junto a nós. Durante toda a campanha eleitoral, esse pessoal todo aqui não está só hoje, não chegaram hoje. Chegaram desde o início da campanha, mais de dois meses atrás. Todas as coordenadoras, Carol e todas, que eu não vou dizer o nome, para não esquecer o nome de alguém, mas todas elas e todos vocês, voluntariamente, porque é importante que se diga, que a batalha pelo seu nome, para deputado estadual, de Gervásio para deputado federal, e do 40, João Azevedo, isso foi um trabalho feito diariamente por toda esta equipe. E vale salientar, não sendo nos horários de trabalho, horários após o trabalho, após cumprir cada um sua missão, se reunia, iam fazer visitas, iam à zona urbana, iam à zona rural, enfim, todos estavam, todos os dias, trabalhando e lutando contra tantas pessoas que deveriam ser gratas e que não foram. Tantas pessoas que poderiam ter ajudado. Muitas outras pessoas, esse grupo deveria ser triplicado, mas vocês foram quem sustentaram junto com nós. que não posso aqui deixar de dizer, Zé Avelar, Bibio, Manoelzinho e vários outros amigos que estão aqui, Clóvis Rodrigues, Gilberto, vários amigos que estão aqui, que nas horas mais difíceis, Júnior, teve horas que eu tive vontade, como eu disse uma vez, a Manoela e a Zé Aurélio, que também foram peças importantíssimas nessa luta, nessa campanha. Vocês das equipes sabem que muitas vezes era Zé Aurélio, era Manoela, Rafael, Neto, a nossa equipe, o nosso grupo de amigos, que se juntavam para cada dia a gente fazer um trabalho maior e melhor. Nós lutamos contra o poder econômico muito forte, você sabe disso. Você sabe que enquanto nós lutávamos com os amigos, lutando, batalhando, pedindo aos outros amigos, aos filhos, à família, eles batalhavam desonestamente, comprando votos, como nós temos aqui, nós sabemos. Não vou dizer o nome, porque não vale a pena a gente mencionar o nome de pessoas que não têm honestidade, de pessoas que não agem como pessoas, como cidadão corretos, mas que houve compra de votos, como todos nós sabemos. E vocês, amigos, vocês dedicaram todo o suor, o sangue de vocês à luta, para que fôssemos vitoriosos nessa campanha. Júnior, hoje agradeço a todos vocês com todo o meu coração. E mais uma vez, repito, repito a você, como já conversei com o Júnior. De hoje em diante, Júnior, não só é você, não somos nós só de casa, é equipe. Nós temos um grupo aqui que todas as decisões, já combinamos que essas decisões nós vamos discutir para que essas decisões realmente não sejam feitas por uma pessoa ou duas que queiram tirar proveito próprio. Não. Essas decisões serão tomadas por nós e, claro que, você concordando. Isso eu tenho certeza que você vai fazer. Não é isso, gente? Então, é isso que eu queria dizer, mostrar a vocês. Estamos aqui suas irmãs, seus primos aqui, seus amigos, toda uma família, porque, afinal de contas, todos nós que estamos aqui somos uma só família. E que iremos trabalhar e lutar para não só, na véspera das eleições, a gente chegar na casa de seu fulano, seu cicrano, de nosso amigo fulano que está lá na zona rural esquecida, na casa de outro amigo seu, que, às vezes, chegam pessoas resolvendo as coisas através de vocês, através do gabinete, e não mostra para essas pessoas que esse trabalho não é o meu, não é o de Manuela, não é o de Zé Aurélio, o de Juliana, o de Lila. Esse trabalho que a gente faz é em quê? É para ajudar João Bosco Carneiro Júnior, é para levar o nome dele e, principalmente, o mandado dele chegar a todos vocês. Então, minhas palavras são breves, são de agradecimento, e dizer a vocês que contem sempre conosco e que estaremos sempre. Júnior é o deputado que está na Assembleia, mas que é em Alagoa Grande, estou aqui em Alagoa Grande, e está a Manuela, Zé Aurélio, a equipe nossa, os amigos, e que estaremos sempre em contato com ele, procurando resolver os problemas. Então, é um candidato de Alagoa Grande e presente sempre através do nosso grupo, através de todos nós. Então, era isso. Muito obrigada a vocês. E vamos continuar nessa luta, porque essa luta não termina agora. Essa luta, nós vamos continuar. Para cada dia a gente conseguir desenvolver melhor Alagoa Grande. Essa luta é pelo bem de Alagoa Grande. Muito obrigada. 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 Obrigado.